Vem aqui comigo, por favor, porque o Douglas Fernandes me chama, ele que tá lá no terminal da Praça A. Douglas Fernandes tá por aí, parece que a chuva já agora tá mais tranquila, né? Mas, durante o aguaceiro aí ficou muito alagado, né Douglas? Boa noite. Exatamente, viu Branquinho? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Porque a chuva, né, que caiu agora, no fim da tarde, ela foi muito rápida, mas foi bastante intensa. E aqui, no círculo, né, no eixo aqui da Praça A, do terminal da Praça A, a gente observa que ela provocou muitos transtornos, tanto no trânsito como para os pedestres. Olha só a entrada da rua 217, virou aqui o Araguaia de Campinas. A gente observa, Branquinho, que a água acumula aqui sempre, todas as vezes, a gente já passou aqui em outras ocasiões, e é o mesmo problema. Neste ponto aqui, eu vou pedir pro San Diego mostrar, é o estacionamento de um táxi, né, uma vaga exclusiva pra táxi. Mas, ela tá toda tomada pela água. Segundo quem trabalha aqui na região, este problema já atravessa décadas. Inclusive, hoje, mais cedo, a água invadiu toda essa calçada, onde nós estamos aqui andando, atrapalhando, inclusive, né, o atendimento aos consumidores. Os clientes acabam ficando prejudicados, porque não conseguem chegar aqui na loja, né? Exatamente. A água, ela fica bastante, ela quase que entra aqui dentro das lojas. E é um problema que já dura muito tempo. Muito, muito tempo. Eles vêm e fazem um, tentam limpar as entradas, né, de água, mas não resolvem. O problema também é que as pessoas não colaboram, né? A gente tá observando muita sujeira, muito lixo jogado de forma irregular. Exatamente. Ninguém joga lixo na rua, aí acaba entupindo, né, as entradas de água. Obrigado pela participação aqui. Vamos mostrar aqui o que ela tá falando. Olha, tem uma garrafa ali, logo à frente tem pratinhos também. E o Douglas, que é dono dessa banca aqui, ele disse pra gente que o problema já tem três décadas, Douglas. É, infelizmente é isso aí. Trinta anos, mesmo jeito, e nada é feito, nada resolve. É um Araguaia de Campina? Isso, exatamente. Falta só uma canoa pra navegar, porque o resto, tudo aparece, de tudo um pouco. Como é que vocês convivem com essa situação, sempre quanto chove? Olha, infelizmente, pra atender o cliente não tem como, né? Fica difícil porque aqui enche de água e a gente tem que ir, como se diz, se virando, amarrando, fazendo uma pontinha aí pro pessoal atravessar. A gente observou aqui que as bocas de lobo, elas não comportam a quantidade de água. Não, não dá conta. Elas supita todinha aí e enche muito aqui dentro. Calçada aqui muda todinha. E como fazer agora pra resolver esse problema? Cara, pra dizer a verdade, isso é difícil. Eu acho que teria que quebrar a praça toda pra ter uma solução aí, pra fazer um escoamento melhor. Você há quantos anos está nesse local e há quanto tempo você convive com isso? Eu tô aqui 35 anos e... É o Douglas Fernandes, a gente tá com problema com áudio lá com o Douglas Fernandes. Inclusive, olha só, o Douglas Fernandes entrevistando o Douglas da Banca e aqui tá apresentando o Douglas Branquinho. Três Douglas num lugar só. Olha lá, a gente tá vendo aí na imagem. Quem que tá lá com o Douglas na cinegrafia? O Santiago, o Hilton Santiago. Tá chegando um rapaz lá. Tá atravessando aquela região dos camelódromos ali, né, pessoal? São vários camelódromos. E aí o pessoal tá alagando ali no ponto da Praça A. Eu recuperei o áudio com o Douglas Fernandes. Douglas! Três Douglas na tela aí, né? E a chuva começa a apertar novamente, né, e as pessoas começam a se proteger. Vou mostrar ali, Santiago. A menina acabou de levantar ali um pouco a calça pra tentar... Eu acho que ela vai tentar atravessar aqui na faixa de pedestre, que tá totalmente alagada. Essa é uma situação, como disse aqui o comerciante, que acontece há bastante tempo. E deixa também o trânsito um pouco mais lento, um pouco mais perigoso. E sempre é bom tomar bastante cuidado. Ah, nós temos as imagens que foram feitas por comerciantes mais cedo e a gente mostra o antes e o depois. Agora, tá um menos transtorno, mas os comerciantes registraram aqui novamente essa situação aqui que é recorrente. Vamos conversar com essa menina aqui, pra saber dela, né, pra ver se ela conversa com a gente. Como é que foi, teve coragem aí pra poder enfrentar a água. Ela não quis, mas isso aí não pode, né, Branquinha? A gente sabe que essa água suja pode provocar doenças. As pessoas têm que aguardar, esperar o momento certo pra poder aí seguir andando aqui por Campinas. Alectospirose, antigamente, quando eu era novinho, falava na propaganda na televisão, né, que não podia pisar na enxurrada, assim, que tinha alectospirose. Abre com a imagem antiga aí, virou um piscinão, gente. Olha lá, na Praça A, menino, velho. A banca lá, ó, tá água quase pegando na placa do carro. E fica aquela água parada, né, ou seja, acaba que não escoa. Daqui a pouco a gente volta com mais chuva, volta ao vivasso também. Daqui a pouco a gente volta com mais chuva, hein.